Vamos conversar com o subcomandante da Polícia Militar de Maranhão, o Coronel Long. Ele vai falar a respeito do encerramento e da solenidade do curso de formação, o primeiro curso de formação da Polícia Montada. Coronel. Bom dia. É importante para a Polícia Militar a formação desses profissionais, tendo em vista a especificidade dessa atividade dentro da Polícia Militar. Sabemos que lidar com o cavalo é uma forma complexa de policiamento e esses profissionais que estão se formando hoje tiveram todo o apoio, todo o ensinamento qualitativo para desenvolver suas atividades em prol da sociedade maranhense. O senhor teria alguma coisa a informar a respeito desse curso, dessa festa de formatura de hoje? É importante dizer que após um período longo de treinamento, esses policiais vitoriosos terminam o curso e vão ser aproveitados justamente naquilo que se propuseram a fazer, ou seja, dedicar-se ao serviço policial militar e de maneira servindo aqui na cavalaria. Começamos então com o subcomandante da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Luong. Com imagens e reportagens, Stenho e Johnny.